5 serviços que você é estudante de contabilidade do primeiro ao último período ou você profissional contábil já formado com seu CRC ou não pode prestar para o MEI ganhar uma graninha vou trazer aqui esses 5 serviços fica até o final que o último serviço é o que dá mais grana e eu tenho uma dica incrível para você, beleza? seja muito bem-vindo, descomplicador, descomplicadora me chamo Pedro Mendes, sou contador, empresário contábil e sou especialista no Simples Nacional e no MEI vamos lá, vou trazer aqui para vocês 5 serviços que qualquer pessoa pode prestar para o MEI e ganhar uma grana extra, uma grana mensal também ali vamos dizer assim, todos os meses aí, beleza? vamos lá, o primeiro aqui, consultoria, tá galera? aqui a gente presta a consultoria para o MEI a gente cobra de 250 a, por exemplo, 500 reais aqui para o MEI para a consultoria e quem entra nessa consultoria, Pedro? entra tudo sobre o MEI, a gente explica para o MEI faz o treinamento ali mais ou menos, explica para ele como emitir a gente abriu o MEI, né? o MEI está aberto, é sobre a emissão das guias dele sobre a emissão de nota fiscal a gente traz todo esse mundo empresarial a gente entende o negócio do cliente também por exemplo, se for de comércio, a gente fala sobre precificação fala do mundo inteiro ali, vamos dizer, empresarial que o MEI está inserido se ele for de serviço, a gente fala sobre obrigatoriedade da nota sobre como é que é o MEI, o que ele precisa o que ele não precisa como ele faz para precificar a importância do controle financeiro então a gente traz toda uma consultoria para ele ali e dá para ganhar uma grana do MEI aí a gente dá para cobrar de 250 a 500 reais para o MEI beleza? outro tipo de serviço que a gente pode prestar para o MEI é esse daqui, emissão de nota fiscal aí botei aqui, por exemplo, 30 reais por nota de serviço mas você pode cobrar do MEI para emitir nota de produto também e pode fazer pacote se o MEI fizer uma nota, 30 ou 50 reais mais notas, 10 notas a gente faz tanta coisa e pega, por exemplo, nota fiscal de serviço para MEI, eletrônica naquela nota fiscal nacional então não é tão difícil você faz lá ou você pode cobrar um treinamento para ele dentro da consultoria você dá esse treinamento para ele emitir nota e aí com o tempo ele não vai saber fazer ou ele não vai ter tempo ele vai focar no negócio dele você cobra para fazer esse tipo de serviço para ele então dá para ganhar dinheiro também fazendo fazendo essa emissão de nota para o MEI tanto de serviço quanto de comércio, tá? outro ponto que a gente pode trabalhar com o MEI fazendo parcelamento a gente sabe um monte de MEI está devendo você pode ir lá, cobra o parcelamento aqui a gente cobra, por exemplo, 200 reais por cada parcelamento que pode ter o parcelamento convencional e pode também ter o parcelamento da dívida ativa isso é muito importante então a gente cobra para fazer o parcelamento lembrando que a gente não cobra esses 200 reais não está inserido a emissão do DAS mensal do parcelamento da guia do parcelamento se ela quiser a gente manda para ela todos os meses a guia ali, tá? a gente pode fazer isso daí, tá? ok? um outro aqui, o quarto serviço que você pode prestar para ele também é o DAS nesse MEI que é a declaração anual que todos os MEIs são obrigados a fazer até no mês de maio de cada ano se não é feito tem uma multa mínima de 50 reais tá? e a gente cobra aqui normalmente 150 reais para aquele MEI que já tem o faturamento agora aquele MEI que não sabe quanto faturou ele manda extrato, maquininha de cartão você que tem que fazer todas as análises e corrigir tudo ajustar tudo ali a gente não não cobra esse daí a gente cobra um pouquinho maior tá? mas dá para ganhar uma grana prestando esses serviços aí agora eu vou trazer o serviço que mais aparece para mim tá? é claro que existe outros serviços que você pode prestar para MEI tá? lembrando que quem tem escritório de contabilidade não pode cobrar para a abertura do MEI quem tem quem é estudante de contabilidade quem é autônomo pode contanto que não seja o escritório optante pelo Simples Nacional poderia ser algo que a gente colocaria aqui sim você pode cobrar de 150 a 200 reais para fazer a legalização do MEI ali não tem problema nenhum mas um serviço que mais aparece aqui e o que mais dá para a gente ganhar grana é esse aqui que eu vou trazer para vocês e antes de eu passar o serviço que mais me dá dinheiro e que mais aparece se você quiser aprender tudo sobre precificação de serviços contábeis tanto para MEI quanto para a Simples Nacional eu vou te convidar para você se tornar membro aqui do canal tá? R$7,90 ou R$99 você vai ter acesso exclusivo a essa aula completa e diversas outras aulas exclusivas além de muito bônus com materiais complementares com packs modelos de contratos planilhas e descontos em todos os nossos treinamentos tá? então se torna membro clica aqui embaixo tem um botãozinho escrito se torna-se membro ou lá na descrição também tem lá membro torna-se que você vai ter acesso a toda essa aula e diversas coisas que eu trouxe aqui para você tá? então voltando lá o serviço que mais dá dinheiro aqui o serviço que mais dá dinheiro é esse aqui ó regularização de MEI tá? regularização de MEI a gente consegue cobrar aqui para regularização de R$400 a R$900 a gente aplica uma estratégia tá? incrível aqui para conseguir isso tá? a gente faz uma coisa bem específica tá? para fazer isso daqui mas dá para cobrar de R$400 a R$900 fazendo a regularização por quê? você vai fazer a apuração dos DAIs em atraso vai fazer as declarações anuais em atraso os DAIs em cima que ele não fez às vezes vai fazer o parcelamento do Simples o parcelamento dentro do site do Simples e o parcelamento da dívida ativa então você faz quatro coisas ali no mínimo para esse cliente então dependendo da quantidade de coisas que você vai fazer e dependendo da quantidade de anos que pode ser cinco anos você pode cobrar R$900 é claro tem que aplicar uma estratégia que a gente aplica aqui que a gente consegue fazer essa redução de tributação tá? então isso aqui dá dinheiro para caramba ainda mais no começo do ano que eles estão cheios de problema bloqueia a inscrição o CNPJ fica inativo e a gente não consegue sacar não consegue fazer nada e vem correndo para regularizar cheio de débito aí mas você vem e faz serviço para ele e dá para cobrar dá para cobrar esse valor com certeza e aí você presta algum desses serviços aqui? coloca aqui nos comentários qual serviço desses você presta e se você tiver alguma dúvida pode colocar aqui também que eu vou te ajudar tá bom? lembrando quer ter acesso a toda essa aula torne-se membro aqui do canal e tenha acesso a isso e um monte de outros conteúdos valeu? não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você gostou desse conteúdo e compartilha para mais alunos mais profissionais mais estudantes de contabilidade consigam ganhar uma renda trabalhando com o MEI tá bom? um grande beijo abraço tchau tchau até mais tchau 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 tchau